Por isso eu não me esqueço Na minha terra querida Vivo sozinho no mundo, onde vai vir Com a gente já partia Ninguém sabe para mim Vem para a minha família Já vou-me embora, já vou-me embora O meu não sozinho Já vou-me embora, já vou-me embora O meu não sozinho Já vou-me embora, já vou-me embora O meu não sozinho Já vou-me embora, já vou-me embora O meu não sozinho José Mar, tchau Tinha que estar juntos Saludar! Saludar! Mas tu vais, hein? Eu já não tenho ninguém Amargurado na vida E tem amigos Verdes Eu já não tenho ninguém Eu já não tenho ninguém Amargurado na vida Muitos amigos Perdi E a muita Minha fé Minha Quero Quero Vem Minha fé Minha Muita 48 Minha 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 E aí Passe, passe Uma mulher que era bonita Passe, passe Passe, passe E isso que antes Dizia que não queria Alcool forte em casa, só cerveza e vinho A saca o whisky Vale, vale Que bebe é mal Que bebe é um churrubimba 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 NICK Come, éu, está próximo já Não subtlemente Tá próximo já E passeruşinho Em querida loja Que eu tenho que beber, ok? Que isso te estorbe a ti. Os meninos, meu abuelo. Os menino comigo, os meninos. Vai se resbalar aí, carinho. Eu vou te dar um eixo. A roda dele é rio, Para lá, para lá. Para lá para lá,. Para lá, para lá. Para lá, para lá. e eu não não estou enxugando eu fui aquela velhinha uma sangue de um puxar me lembra minha mãezinha um pouco de um pouco de um rato me lembra minha mãezinha um pouco de um pouco de um pouco de um rato ela disse jovem e tu são dois mil e cubriões quando a letizia tá tristeza tu vai e tu vai se ai quando a letizia tá tristeza tu vai e tu vai se ai já lá vai o pescavore saia pesca de desert não vai dizer que melhor e que ia só cura perdida não vai dizer que melhor e que ia só cura perdida se lembra minha mãezinha não vai dizer que melhor O que é isso? E aí Pô, pô, vai te dar? Ei, ei, ei Deixa eu que vou eu Toma, damari, tu gravas Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SUBEN CONPAP running Até a próxima.